Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. Galera, no último episódio, eu disse que eu ia tentar aproveitar esses 14 pontos de autoridade imperial que eu tinha ganho aqui pra passar mais uma reforma. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou contar mais ou menos quantas províncias tem, porque se eu tiver províncias suficientes, eu vou querer passar mais essa reforma aqui. Se não, se eu não tiver o suficiente, eu vou fazer uma outra estratégia, uma coisa que eu percebi aqui, eu mostro pra vocês. Um segundo eu já volto. Ok, galera, de fato não vai dar. Eu tenho mais ou menos 16 províncias fora aqui, sei lá, na melhor das hipóteses, pra me dar uns 20 pontos de autoridade imperial. Então eu não consigo atingir os 30 que eu preciso. Então o que eu vou fazer aqui com esses pontos, galera? Eu notei que diversas nações aqui, eu consigo fazer em força religião, tá? Diplomaticamente. Então, wow! Of course! Claro que eu quero. Claro que eu quero fazer isso. Estão fazendo zoeira. Ah, outra coisa importante, eu preciso de diplomatas pra isso. Aí já a gente faz. Eu vou fazer isso. Vou pra cá. Ok, ok. Estou atravessando. Você vai ser massacrado aqui. Oh, god god. That's not good. Eu não vou te ajudar. Eu vou recuperar minha moral primeiro. 5 de moral, isso é ótimo. Deixa eu ativar minha golden era de uma vez por todas. É, sinceramente não tem porquê não ativar. Vou ativar mais pra frente pra aproveitar melhor. Ok? Ah, deixa eu ver quais outras nações. Você, Wolfsburg. Você não aceita em força religião? Maldito. Você também não? Why? It's orders, my brilliant opinion. Ah. Eu tinha olhado agora e esses caras aceitavam. Agora, por que que eles mudaram de ideia, vai saber. Você aceita em força religião? Thank you. Maravilhoso. Ah, Wolfsburg continua aceitando. A Áustria com certeza não vai aceitar. Tinha uma outra nação por aqui. Você é Veneza, você já tá fora. Tinha uma outra nação, galera, que não era o Wolfsburg, que também aceitava. E não era Brabant também. Talvez eu já tenha... Ah, maybe. Maybe. Talvez eu já tenha feito você... Acho que era Hesse, eu já fiz isso. Ok. Isso significa 0.01. Agora só que nós estamos perdendo de autoridade Imperial, que é maravilhoso. Além disso, galera, o que que eu notei aqui? Esse cara aqui, ele é quase Free Stage, tá vendo? Então eu vou botar Imperial Grace pra ele. Isso deixou ele mais próximo ainda. Eu vou continuar brincando ali com ele. Vocês vão ver. Ok, ok. Vou vir pra cá, por favor. Seja de Corfu finalmente acabou. Você pode vir pra cá fazer Corpet Seja também. As caras que estão fazendo Seja separadas, de propósito. Mercenário Meio Intense menos 15%, que é maravilhoso. Significa mais grana. Eu vou aproveitar e evoluir você de novo. Colocar ele no máximo. Eu sei que eu vou gastar bastante dinheiro, mas eu quero muitos pontos administrativos nesse momento. Você vem pra cá. Deixa eu terminar. Tem que ir pra cá. Fazer essas Sejas aqui juntos. Esses caras expulsaram os Autodurps aqui. O que é? Em guerra com você? É isso? Ok, eu aceito tratar de paz. Eu meio que queria essa província aqui, pra falar a verdade. Ok. Quanto que falta? Muito. Provavelmente ele tem exército andando por aí. Outro cara que eu adoraria que saísse da guerra seria você. É. Ele simplesmente não vai sair da guerra. Alguém vai ter que vir aqui bater nele. E esse alguém, muito provavelmente, seria eu. Você e Joloff juntos? Chatice. Whatever. Ou a gente vai lá e bate nele. Ah, fala sério. Ah não, eu. Ok, ok, ok. Ok, perfeito. Então, eu sou o líder do papado novamente. Isso é maravilhoso. Vamos continuar assim. Que isso? Talentos externos. Grana por arm profissionalismo. Lubeck vai ficar bravo. Ou eu vou aumentar minha relação com Lubeck. Eu quero arm profissionalismo. Essa é a questão. Eu acho que quero. Isso aqui é free manpower, basicamente. Basicamente, eu estou dando dinheiro por manpower. Por quanto de manpower. O que é isso? Dois de um rest por três anos? Não! Que porcaria! Que porcaria! Ok, o que é isso? Ah, eu tenho essa rebelião aqui para cuidar ainda. Deixa eu colocar mais dez mercenários aqui. E eu vou usar esses soldados, atravessar o mundo e... Cuidado aqui, olha aí. Os caras estão se dando mal ali. Vocês, por favor. Aqui, aqui, aqui. Alguém, faça signe nesse forte aqui, por favor. Os otoderps... Frankfurt. Frankfurt era uma nação. Ei, nação! Não, cara! Como assim você engoliu Frankfurt? Frankfurt não existe mais, é isso? Na verdade, existe. Cadê você? Aqui, você é esse cara. Você não quer virar estado livre? Não, ok. Falando em estado livre, deixa eu voltar aqui com o Brusnick. 45, ok. Vamos influenciar na ação. E é um pouco mais de opinião. Volta pouco. Grana, talvez. Seja o suficiente. Talvez grana seja o suficiente. Vamos ver. Vocês, por favor, vão me colocar pra cá. Quem passou isso aqui pra Colônia? França controlará. Ignore then. 50 pontos de registro ativos. Eu deveria ter perdido o prestígio. Simplesmente cliquei. Quase lá. Grana. Perfeito. Você tem débitos? Não. Ah, fala sério. Por muito pouco. O que eu vou fazer pra ganhar mais opinião com você? Uma mais de reputação diplomática seria o suficiente. Você não quer acesso militar? Embargo, trade, espionagem, nada disso. Garantia, eu... Prove-lation, talvez. Mas... Que azar, galera. Ainda tem um forte lá em cima que eu tenho que pegar. Vamos cuidar daquele cara lá. Venha... Pra cá. Alguns navios ali saindo. Ramard Oldeburg. Oldeburg, se não me engano... É um cara desse, né? Ok. Olha só. Que seja. O teu Logen morreu. O cara nível 5 morreu. Fala sério. Esse cara aqui é super caro. Mas é com você mesmo que eu vou. Fala sério. Que azar. Tinha acabado de colocar o cara nível 5. Eu deveria ter olhado... A quantidade... Uou. Esse cara aqui tá com problema. Se alguém ajuda ele lá. Boa, Castela. É isso? Aparentemente, colocar isso aqui como... O objetivo de Castela não tá ajudando... De... Castelhano Brasil, na verdade. Talvez do Fabio. Você queira? Fabio, se queira? Você ali. Vai. Deixa eu colocar ele em Seas Mood. Fabio. Se queira. Você. Seas Mood. Pronto. Esse cara de Bruce Lee de volta. Deixa eu ver se eu for o suficiente. Eu espero que tenha sido o suficiente. Cadê? Foi. Yeah, baby. Certo? Yeah. Ok. É isso. Mais um estado livre. Significa que nós não estamos negativos mais. Yeah. Gostei. Muito bom. Eu preciso... Vem cá pegar o... O Orgo. O Orgo aqui é bem importante. As caras que estão juntas forte aqui, aparentemente, não quer cair nunca, né? Eu tenho que fazer esse lugar aqui, esse lado aqui. Esse lado aqui dos outro derps. Filho da mãe. Filho da mãe. Ah, não tem nenhum exército grande aqui. Não sei se vai dar tempo da gente fazer reforço e segurar essa batalha aqui. Na verdade ele é ok. Mas já fugiram. Perfeito. Ok, ok. Você fique por aqui mesmo, porque se eles resolverem desfazer essa sciege aqui, eu tenho soldados próximos. Eu posso comprar alguma coisa Heart Treatment Coast, agora não me interessa muito Land Fire Damage Seria maravilhoso Rival Coast, Fort Maintenance Não, Autonomia de Change Heart Treatment, é você mesmo É a melhor opção que a gente tem pra pegar O Forte finalmente caiu O Burberry tá Livre pra fazer Seeds por nós Você vai pra cá Na verdade Vocês, e vocês Estão muito perto Os soldados deles Ok, ok Galera, estamos indo bem Não consigo evoluir vocês, porra Que isso Arme Profissionalist, Prestígio e Devastação Arme Profissionalist Vai ganhar aquilo ali Vai, o que? Tomando os Get Menos 2 de Unrest por ruim tempo Não, menos 2 de Unrest é ruim Vamos pagar a grana e vamos ganhar esses 5% Eles, porra, a grana e vamos ganhar os 5% É isso que caiu Finalmente Agora eu vou... Oh God Essa aqui vai ser uma Cint Extremamente travada Isso aqui vai ser uma Cint Isso aqui vai ser uma porcaria E ainda é um lugar Próximo a... Próximo... É um lugar portuário ainda Uau, isso aqui vai demorar muito Tomara que não seja um Forte nível 6 Nível 2 Pelo menos isso Pelo menos isso Ok Pelo menos isso Acho que aqui Doutor Debson ali em cima Eles não me interessam muito mais O Brandeburgo está vindo fazer parte dele Deixa eu ver isso aqui 523k de infantaria versus 133 Equilibrado Batalhas equilibradas aqui Deixa eu colocar um líder qualquer aqui Só pra gente... Pode ser Só pra travar essa batalha aqui E depois eu organizo o que eu tenho que organizar Você, por favor, faça uma aqui E faça o upgrade desses Hap Ships Thank you Ahm... Quem ficou sem... Líder Você Você ficou sem líder Ok Ok Eu posso Ah, o líder ficou preso Fala sério Quantos exércitos tem aqui? Um Ok Não é problema Esse líder aqui é bem bom também Então, bora Esse aqui é o gianto, certo? Isso Não seja um líder extraordinário, mas... É, tá valendo O que que tá rolando aqui? Como que você conseguiu atravessar? Essa é a minha pergunta Como que você conseguiu atravessar pra cá, bora Deixa eu... Clicar aqui Porque senão isso aqui vai demorar uma eternidade Ok Ei, Osburgo How dare you Força religião Why? Por que Osburgo? É, whatever Se virem Deixa eu continuar com o meu Carpet Seed Ok E vocês E vocês Cara, olha essa bagunça aqui Coitado dos outro derps É uma grande invasão, galera Tem que ser o nome desses episódios aqui Em algum momento ainda vou vassalizar esses caras Vocês vão ver Mas por enquanto eu preciso das províncias deles Ah Pisa aqui de novo Pra você ver o que que acontece Outro derp Pisa aí de novo pra você ver o que que acontece Ok Isso aqui já foi Vamos pra cá E você venha pra cá Acompanha aquele exército ali Ok Aqui tudo assim já foi feito Vocês vão pra cá Esses caras aqui estão Fazendo Carpet Seed Como esperado Você já foi Sai pra cá Sai pra cá Tem que ser meu, tá Não um desses caras Ok Posso Guerrear com aqueles caras ali Sim Oh Ok Os caras chegarem ali Ah Fala sério Como é que tá o roll aqui O roll não tá ruim Ah Mais ou menos Ah Mais ou menos Vou tirar esses soldados daqui Tentar fazer essa sede aqui rapidinho Deixa eu clicar também Malditos fortes Esses fortes aqui Eu vou querer pegar todos De verdade Isso aqui é uma porcaria Fica fazendo isso aqui Lá o território de Mains Ele não vai devolver De Hamburgo Não Hamburgo Se não era o cara que ia virar Cidade livre Pô Acho que era exatamente eu Ele Mas ele resolveu Engolir outros lugares Ah Ah Halt me parece um bom candidato Baby Influência Grana Acho que não vai ser o suficiente Galera Acho que com Halt não vai ser o suficiente Pra se tornar a cidade livre Que tenha na Trier Trier talvez Não Trier tá muito mais longe Ah Nuremberg já é Um Cadê um Um ainda não Um tá quase Imperial Grace E grana Basicamente Imperial Grace E grana É o que eu preciso Acabando Ainda não né Um grana Já mandei grana Pra você Não Não mandei What Why Por que que eu não posso Então Faz muito sentido Mas ok Eu vou Influenciar na ação Talvez Já estou influenciando Pera Eu já mandei grana Prove 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 Galera Tô meio doidão Ou eu tô meio cego Um dos dois É Sei lá Vamos melhorar a relação com ele Vai ser o suficiente Deixa eu pegar todos esses exércitos menores aqui Na verdade Um pra cá E outro pra cá Perfeito Agora vocês 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 Esses caras aqui que são de carpet siege de fato Tá Quero que vocês venham pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá É isso Esse forte aqui já caiu Vocês vão pra cá E você venha fazer Divisa com esses caras Os outros derpes estão Tipo Eles realmente estão acabados Você atravessa Eles tiram os soldados daqui Então dá pra atravessar O único problema É que eu vou ter que tirar esses caras Da fucking guerra Se eu quiser qualquer coisa Monopólio Garantir Ele expirou Esses caras ainda não querem sair Enquanto eu não trouxemos Um Mas Quer saber Vou fazer isso agora Me dê um Cara qualquer Pode ser Pode ser você Deixa eu dar uma coisa 81 81 81 tá ótimo 81 tá maravilhoso Deixa eu ver se eu tenho um lugar pra Aportar aqui Aparentemente não Então na verdade Vocês vão fazer o seguinte Que barco que veio aqui Sério Que navios que vieram aqui Sério Qual é o problema Mano Pronto Agora foi Deixa eu ir lá tirar aqueles Caras Da fucking guerra Ah o cara bloqueou aqui de novo Consigo passar por aqui Consigo né Thank you Ok Essa Cid aqui foi Uma Cid bem rápida O único forte que falta é isso 64 regimentos De castela Ai Eu tô derps Eu tô derps Sorry Mas um dia Eu sei Eu ia ter que cair Isso aqui é um canhão Um canhão Verso uma infantaria A chance da infantaria Ganhar é gigantesca Não sei que algo de muito errado Aconteça Tec Administrativa Não Galera é o seguinte Vou encerrar Espero que na verdade Uou Isso aqui é lindo Não Eu vou segurar um pouquinho Esses pontos Talvez eu precise deles Talvez não Com certeza Eu vou precisar Se bem que essa guerra Aqui se arrasta Pouco um tempo Eu vou fazer isso sim Galera é o seguinte Eu vou encerrar Uau Minha legitimidade Tá lá embaixo Sem problemas Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado A guerra contra o Dr. Durps Aqui tá um tanto Quanto divertida Eles vão ter que me dar Um monte de território Porque olha Quanto Quão barato é Tomar território Desses caras Esses lugares aqui Definitivamente eu vou pegar Porque não quero ficar enfrentando Enfrentando Rebeliões Tá E provavelmente eu vou pegar É aí que tá né Eu preciso colocar esses caras Oh good god Eu não consigo adicionar Esses territórios No HRE Eu não consigo Eu preciso de dar um mate Pra eu conseguir fazer isso Talvez eu tenha que declarar a guerra A Bósnia E capturar a Dalmatia Pra mim Porque daí sim Eu vou conseguir Adicionar esses caras Na Porque daí sim Eu vou conseguir Adicionar esses caras No HRE Essas províncias Que eu vou capturar aqui Galera Espero que tenham gostado Meu nome é o Waka Como se foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 tchau